O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos, nos céus, veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje, a memória dos nossos santos anjos da guarda e queremos colocar nesta santa missa, uma grande louvor, uma grande gratidão a Deus por essa assistência. O Evangelho de hoje que nos fala dos pequeninos, cujos anjos da guarda veem o Pai no céu, nos dá a ocasião de nós lermos e comentarmos a carta do nosso arcebispo Dom Mário a respeito desta semana, semana da vida, e prepararmos a grande festa que nós iremos fazer no próximo domingo, na caminhada pela vida. Então eu digo desde já, desde o início, eu começo lendo a carta com o último parágrafo, o nosso arcebispo Dom Mário publicou uma carta dia 30 de setembro e ele termina a carta dizendo assim, finalmente, convoco todos os batizados e as pessoas de boa vontade a participarem ativamente da semana da vida, dos dias 1º a 8 de outubro, portanto estamos na semana da vida. especialmente da caminhada pela vida. Peço aos paróquios que trabalhem junto à pastoral familiar para articular a participação e o apoio de todas as paróquias e comunidades. Além de, para conhecimento de todos, que leiam esta carta nas missas. Então, o que é essa caminhada pela vida? Nós vamos passar essa semana nos articulando, você vai falar com seus amigos, conhecidos, católicos e não católicos. É uma promoção da igreja católica, mas a caminhada pela vida é aberta a todos, católicos, evangélicos, espíritas, também pessoas que não têm religião, mas são pessoas de boa vontade. Por quê? Porque a caminhada pela vida é uma festa que nós queremos fazer para manifestar o quanto nós somos a favor da preservação da vida humana, desde a sua concepção até a sua morte natural. Por que é que nós fazemos isto? Porque nós estamos vivendo agora um ataque à vida humana. O nosso Supremo Tribunal Federal está julgando a DPF 442, que quer descriminalizar o aborto, e diz assim, que quer descriminalizar o aborto somente até a terceira, o terceiro mês de gestação, ou seja, a décima segunda semana. Mas, se você vai ler o texto depois, daquilo que está sendo pedido, e não somente, quando você vai ler o texto do infeliz, triste e lamentável voto da ministra Rosa Weber, que votou a favor da descriminalização do aborto, você vai ver que eles querem muito mais. Eles querem descriminalizar o aborto durante os nove meses de gravidez, não só durante os três primeiros meses. Mas vamos lá, vamos por parte. Vamos ler a carta do nosso arcebispo. Carta Pastoral, Cuiabá, 30 de setembro de 2023. Aos sacerdotes religiosos e religiosas, leigos e leigas, e as pessoas de boa vontade, vejam, não é só para os católicos, né? As pessoas de boa vontade, que residem na arquidiocese de Cuiabá. Dom Mário inicia então com um parágrafo, em que ele fala de sua comunhão com a igreja, com o Papa, com a CNBB, e que essa é a sua intenção desde o início de quando ele tomou posse da nossa arquidiocese como arcebispo no dia 1º de maio de 2022. Vejam o que ele diz. Desde o início do meu ministério, nesta igreja particular, tenho insistido na promoção da vida, pautada na ecologia integral, que prioriza a vida humana, conforme nos pede o Papa Francisco. O que quer dizer isso? O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, ele fala de uma ecologia integral, no sentido de que nós não podemos fazer uma ecologia somente pensando nos animais, nós não podemos fazer uma ecologia somente pensando nos seres humanos, nós não podemos fazer uma ecologia excluindo Deus, que é o Criador. Então, a ecologia integral, ela inclui o projeto de Deus Criador. Inclui o ser humano como aquele que é o guardião da criação. Inclui o cuidado, sim, com aqueles seres mais frágeis. E o Papa Francisco diz assim, mas não é possível você ter um cuidado dos seres mais frágeis, como os pequenos animaizinhos, etc., e não ter um cuidado com o pobre e um cuidado com os embriões, os seres humanos que ainda estão por nascer, que ele chama de nascituro. O ser humano que já foi concebido, que já está lá, ele já existe, não existe ser mais frágil do que o nascituro. A criança é inocente no ventre da mãe. Então, se a gente vai fazer uma ecologia, é necessário fazer uma ecologia integral. ou seja, Deus que criou, colocou o homem como guardião, e o homem é importante. O homem não é um câncer da criação, porque existem alguns ecologistas radicais que querem eliminar o ser humano, que colocam o ser humano como câncer da criação. O Papa Francisco diz nada disso. E o nosso arcebispo, muito acertadamente, assim, de forma extraordinária, colocando numa frase, ele colocou numa pequena expressão, ele diz, uma ecologia integral que prioriza a vida humana. Prioriza a vida humana. Expressão de Dom Mário. Priorizar a vida humana quer dizer o seguinte, você vai defender os animais, vai defender a ecologia, a fauna, a flora, o ecossistema, então, só que você tem que fazer o seguinte, tem que priorizar a dignidade da vida humana. Sem isso não é possível falar de ecologia. E é importante ele falar de ecologia aqui na primeira frase, porque é exatamente isso que é um dos carro-chefes de batalha, dos defensores da descriminalização do aborto, que é o fato de dizer que o ser humano é o problema. O ser humano é o problema, então nós temos que eliminar o ser humano da história. Diminuir o número de pessoas. E está muito errado. E o nosso orçambispo diz que ele faz isso em comunhão com o Papa, ele colocou aqui, mas também em comunhão com os bispos do regional e em comunhão com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é um organismo de colegialidade para que os bispos tenham uma comunhão afetiva e efetiva entre si no cuidado pastoral das pessoas aqui no Brasil. Então, a CNBB, que é uma instituição do direito canônico, que faz parte dessas instituições da igreja, ela também nos fala dessa defesa, já se manifestou dessa defesa da vida. Então, o Dom Mário diz assim, nesse sentido, em comunhão com os meus irmãos bispos do regional S2, Mato Grosso, quero reiterar a posição contrária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a CNBB, a ADPF 442, que pretende descriminalizar o aborto no Brasil até o terceiro mês de gestação e assim abrir um precedente perigoso para que esse suposto direito se estenda a outras etapas da gravidez. Então, vejam só. O que é esta ADPF 442? Uma ADPF é uma ação em que o Supremo Tribunal Federal ele é instado, ele é interpelado, no caso aqui, por grupos que são a favor da descriminalização do aborto e que acusa que no Brasil está sendo descumprido um preceito fundamental. O que é um preceito fundamental? Um preceito fundamental seria um desses preceitos que são a base da Constituição e que, portanto, antes mesmo da gente falar do texto em si da Constituição, haveria esses preceitos fundamentais, esses valores fundamentais que deveriam ser defendidos. e qual é esse valor fundamental que eles estão dizendo? O valor fundamental que a mulher tem de realizar o aborto. Eu vou fazer o quê? É isso que eles estão dizendo. Só que acontece o seguinte, muito adequadamente, o Dom Mário, então, argumenta mostrando que isso não é um valor fundamental, isso não é um direito, isso é um suposto direito, isso é uma ilusão. Por quê? Porque você não tem o direito de se machucar. Ninguém tem o direito de acabar consigo mesmo. Não é? Como nos dizia o Padre Pio, o aborto ele é um suicídio, é um suicídio da humanidade. Não é você se matando, é a humanidade se matando. E o Padre Pio dizia assim, vejam o que seria a humanidade deserta de crianças e povoada de velhos. O Santo Padre Pio dizendo isso. e que sabedoria, porque isso que ele disse lá atrás, na década de 60, hoje, é profecia realizada na Europa. A Europa que aprovou o aborto em todos os lugares, a Europa é um deserto de crianças povoado de velhos. Essa é a miséria, é o suicídio. Então, o nosso arcebispo, ele cita, então, uma carta da Comissão Episcopal para a Vida e a Família do dia 8 de agosto. A carta está aqui, são duas páginas, quem quiser depois olhar lá na internet essa carta importante em defesa da vida do dia 8 de agosto. E ele faz a citação de um pequeno trecho. Ele diz assim, a fidelidade ao Evangelho em fidelidade ao Evangelho cabe-nos defender a vida humana, opondo-nos, nós temos que nos opor à cultura da morte. O que é a cultura da morte? A cultura da morte é a cultura que vê na destruição da vida humana como uma solução. que tudo relativiza e mercantiliza. É interessante Dom Mário colocar essa citação aqui, por quê? Porque de fato existe uma indústria do aborto, a mercantilização. Tem gente ganhando muito dinheiro, milhões e milhões e milhões de dólares com a indústria do aborto, porque é uma verdadeira indústria. Uma vez que ela se instala, ela é uma indústria. É um abatedouro de seres humanos. Como você tem abatedouro de carne de animais, você termina instalando um abatedouro de seres humanos. E quem sai ganhando com isso? Somente os donos desses abortórios. Por quê? Porque as mulheres que vão fazer o aborto são as primeiras vítimas. Não é? Por quê? Porque antes de vitimizar a criança que está no ventre dela, que também é uma vítima, a mulher está também ela se ferindo e se destruindo. Naquilo que ela tem de mais sagrado e espiritual que é na sua maternidade. então isso é muito triste. Eu tenho 31 anos de padre e eu sei no confessionário os traumas de uma mulher que cometeu o aborto. Dez anos depois, vinte anos depois, trinta anos depois, quarenta anos depois, ela ainda se confessa porque ela não consegue se livrar dessa mancha. dessa dificuldade. Deus já perdoou mas a ferida está lá. Então vejam que o aborto ele faz duas vítimas e nós descriminalizando o aborto estamos desprotegendo a mulher. Nós temos que proteger a mulher dela mesma porque as mulheres no momento de desespero de angústia de desamparo ela não somente pode pensar no aborto. Veja, quando aparece uma gravidez indesejada muitas mulheres vivem não somente a tentação do aborto existem mulheres que vivem a tentação do suicídio de tirar a própria vida e nós que somos pró-vida temos que ser coerentes nós não vamos somente participar da marcha pela vida no domingo que vem nós vamos também olhar ao nosso redor nas nossas famílias tem alguma mulher que está passando por uma angústia de uma gravidez indesejada nós precisamos estar ao lado dessa mulher ampará-la acolhê-la você vô vó tio tia irmão irmã ampare a mulher na gestação para que ela verdadeiramente saiba eu não estou sozinha eu não estou sozinha para carregar essa criança eu não estou sozinha para levar para frente esta missão é o desamparo da mulher que faz com que muitas mulheres sintam a tentação do aborto então quando a gente diz que a gente não quer descriminalizar o aborto não é que nós estamos fazendo uma campanha para colocar as mulheres na cadeia quando nós não queremos descriminalizar o aborto nós estamos fazendo uma campanha para defender as mulheres delas mesmas para que num momento irrefletido num momento de tentação num momento de angústia ela não dê um passo do qual ela se arrependerá o resto da vida porque aquilo é uma agressão ao seu coração de mãe aquilo é uma agressão não é a sua alma de mãe então é muito importante isso nós nos colocarmos do lado das mulheres e é claro também e principalmente das crianças que são as mais inocentes e as maiores vítimas veja o aborto tem duas vítimas a primeira vítima é a mulher mas a maior vítima é a criança tem a primeira e tem a maior está entendendo a primeira é a mulher mas a maior é a criança pois bem somos do evangelho da vida e da vida em abundância desde a concepção à morte natural fecha aspas e termina aqui a citação da CNBB e aí o Dom Mário fala exatamente isso que eu acabei de falar a defesa das duas vidas vejam o parágrafo do nosso arcebispo ele diz essa temática exige de nós um compromisso sério e inequívoco aqui não se trata de valorizar mais uma vida do que outra ou de dizer quem deve viver ou quem deve morrer as duas vidas importam a vida da mãe e a vida da criança nosso compromisso é assegurar a dignidade de todos para que todos possam crescer em sabedoria estatura e graça Lucas capítulo 2 versículo 52 dessa maneira incentivo cada um a procurar o diálogo com as autoridades competentes aqui o nosso arcebispo passa para a parte prática são dois parágrafos práticos um é de nós nos engajarmos politicamente não política partidária o nosso arcebispo não está fazendo aqui política comezinha política eleitoreira política não gente esse é um momento de nós católicos nos unirmos existe tanta desunião dentro da própria igreja católica existe tanta desunião no Brasil o Brasil que está dilacerado e dividido é um momento da união a defesa da vida é um momento é um cairós é um momento da graça para o Brasil se unir para a direita e a esquerda se unirem em favor da vida sim porque sim existem muitas pessoas nos vários espectros políticos nos vários partidos que são a favor da vida não pensem que a defesa da vida é um aparagem exclusivo de um grupo político somente não 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 é o momento agora de nós pegarmos essa causa que une a tantos brasileiros e brasileiras e nós costurarmos o nosso país numa grande unidade por isso essa festa da vida nessa caminhada que nós vamos fazer no próximo domingo já prepara aí você para um domingo diferente domingo que vem dia 8 de outubro a partir das 4 horas da tarde nós vamos nos reunir lá na praça Ulisses Guimarães na frente do shopping Pantanal na avenida do CPA né e sair encaminhada concentração às 4 da tarde 16 horas sair encaminhada em direção ao parque das águas é uma manifestação organizada pela igreja católica mas aberta a todos os segmentos da sociedade católicos e não católicos todos os cidadãos de boa vontade que querem defender a vida é um momento de unidade de nós nos unirmos aí no final claro aí no final vai ter uma celebração de missa que é claro é mais para os católicos mas a caminhada em si não é uma procissão importante isso tá a caminhada que vai da Ulisses Guimarães para o parque das águas é uma caminhada aberta a todos os cidadãos no final para os católicos vai haver uma missa os outros quiserem ficar também são muito bem vindos mas é um ato tipicamente católico porque é domingo e a gente quer também possibilitar que as pessoas participem da santa missa mas a caminhada é para todos a caminhada convida aí passa essa semana cadê a tia do zap aí cadê a tia do zap passa essa semana engajado convidando convidando as pessoas olha vamos lá ó eu tô com duas vagas no meu carro que horas que eu passo na sua casa vamos ser ativos organizados que hora que eu passo na sua casa vamos lá ah mas tá muito sol leva a guarda-chuva né e aí fica debaixo do guarda-chuva protegido põe protetor solar leva água creme hidratante o que você precisar para se proteger se tiver sol mas vamos com as nossas famílias vamos com as nossas crianças vamos fazer uma caminhada da família em favor da vida jovens sobretudo que querem constituir a família que são o nosso futuro venham para essa caminhada em favor da vida não é para criminalizar ninguém não é uma caminhada contra ninguém não é uma caminhada contra o supremo tribunal federal é uma caminhada para chamar os ministros do supremo a consciência de que eles estão lá e eles são servidores do povo brasileiro o povo brasileiro é contra a descriminalização do aborto e essa suprema corte precisa retomar esse seu caminho o caminho verdadeiro do supremo é o caminho de defesa do povo dos valores do povo e daquilo que o povo quer eles são servidores do povo então rezemos desde já para que eles retomem o seu caminho o caminho que foi desejado por Deus para eles de servirem ao povo brasileiro e servirem a defesa da vida os juízes são para defender os mais inocentes um juiz é para defender o mais inocente e não há ninguém mais inocente do que uma criança para que serve um juiz é porque existe opressor e oprimido é porque existe alguém que comete injustiça e injustiçado e o juiz deve estar do lado do injustiçado deve estar do lado do fraco deve estar do lado daquele que é vilificado prejudicado para restabelecer a justiça isso é o judiciário então vamos rezar por eles para que eles retomem o seu caminho um caminho luminoso não o caminho das trevas o caminho da vida não o caminho da morte escolhe pois a vida pois bem então o nosso arcebispo diz como que nós vamos fazer isso uma das maneiras que a gente faz para fazer com que o judiciário retome o seu caminho é um diálogo com o legislativo então vamos lá no legislativo vamos nas nossas câmeras municipais todo vereador tem deputados lá em brasília você não sabia disso todo vereador tem contato com algum deputado em brasília senão ele não consegue as coisas para o município então vá nas câmeras municipais vá nas assembleias legislativas estaduais e vá sobretudo entre em contato você que votou em deputados e senadores deputados federais e senadores o legislativo federal precisa entabular um diálogo com o judiciário e iluminar os ministros do supremo e dizer oh isso não é questão para vocês isso é uma questão que toca na alma do povo e que deve ser resolvido por aqueles que são representantes mais diretos do povo por quê? porque um deputado e um senador que votar a favor da descriminalização do aborto ele sabe muito bem que na próxima eleição a gente não vota nele mas agora que a ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto o que a gente faz? ela não vai ser submetida a uma eleição ela está lá e aí? como que o povo vai fazer chegar a esses servidores públicos a sua vontade ora só tem um jeito o jeito que a constituição determinou para que isso aconteça é um sistema de freios e contrapesos entre os vários poderes o legislativo e o executivo precisam frear o judiciário eu não estou pregando revolução isso é a constituição federal e o nosso arcebispo lembra isso vou ler para vocês eu estou explicando mas eu vou ler o parágrafo do nosso arcebispo ele diz assim dessa maneira incentivo cada um a procurar o diálogo com as autoridades competentes quem são as autoridades competentes? deputados e senadores para que tomem as providências cabíveis e oportunas contra a descriminalização do aborto o dever e o poder de elaborar leis sobre esta e outras matérias é do legislativo e a corte suprema não pode apossar-se dessa tarefa peçamos para que o congresso trabalhe para que a DPF 442 não prospere e no infeliz caso de sua aprovação estamos rezando para que os ministros supremos criem juízo mas no infeliz caso de eles cometerem esta miséria de aprovar a DPF né então que o congresso zele pelo que abre aspas citação da constituição federal artigo 49 inciso 11 pela preservação de sua competência legislativa em favor da atribuição normativa dos outros poderes então o congresso tem que zelar pelas suas atribuições e dizer ao supremo ops fica lá parou até aqui você vai além daqui parou não é sua competência e aí o último parágrafo nosso arcebispo nos convoca para essa semana que nós estamos vivendo e para a grande caminhada grande festa da vida no nosso próximo domingo dia do nascituro dia 8 de outubro finalmente convoco todos os batizados pessoas de boa vontade a participarem ativamente da semana da vida esse parágrafo eu já li e quero então mais uma vez enfatizar gente o nosso arcebispo está só recordando não precisaria se a gente tivesse juízo não precisaria de uma carta do arcebispo porque basta ter consciência de bom católico e bom cidadão né ele lembra essa temática exige de nós um compromisso sério e inequívoco ele não precisaria dizer isso mas ele é pai e está chamando né você que é filho diz ó não é uma conversinha não é com os outros é com você é um compromisso seu sério sério e inequívoco então domingo que vem você vai ter que planejar com a sua família um domingo diferente é conosco é compromisso nosso ah não deixa lá o pessoal vai quem é o pessoal quem é o pessoal que vai lá nós padres e o arcebispo estamos indo mas nesse nessa caminhada para a vida nós somos somente mais um cidadão está entendendo o voto do arcebispo vale tanto quanto o meu e o seu então é com você a conversa não diz assim ah o padre Paulo está lutando que bom vai lá ele é o nosso guerreiro pelo amor de Deus tem vergonha na sua cara quanta gente nesses dias agora o padre Paulo precisa fazer alguma coisa não quem precisa fazer é o seu o que ele descarrega nos outros você que é cidadão brasileiro eu sou um voto só eu valho um voto e você então é com você compadre é com você rapaz então vamos lá domingo que vem todo mundo nós teremos aqui a missa normal das 19 horas mas eu espero que os bancos da igreja estejam vazios tão vazios que o padre chega e diz não veio gente para a missa vou lá para o parque das águas entendeu muito bem todo mundo de mamando a caducando tá bom então vamos lá domingo que vem 8 de outubro um dia diferente vamos fazer uma festa não é uma manifestação contra ninguém é uma manifestação a favor vamos celebrar vamos mostrar a nossa alegria de viver e de trazer outras pessoas a essa vida porque sendo participando desta vida nós nos tornamos candidatos para uma vida maior a vida em abundância a vida do céu eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância no céu louvado seja nosso senhor Jesus Cristo eu vim para a vida eu vim para a vida Obrigado.